É galera beleza com vocês aí, está começando aí a noite E está chegando Conceição de feira E está chegando São completamente 17 horas e 57 minutos no horário de Brasília E está chegando 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 E aí E está chegando 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 Tchau, tchau. Tchau. É galera, como vocês estão vendo, aqui é uma região que tem muito posto, aqui para checar da EBR, 324. Gosto PR5 a bem. Tchau. 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 Tchau.